MÚSICA 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 Por onde começar? Que tal? Era uma vez... MÚSICA MÚSICA Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei,já sei.ól ya só. É assim que se começa um filme? MÚSICA MÚSICA Acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? MÚSICA Ah não , não o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro?! Féche o livro,assim não dá! Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! O grande show vai começar! O grande show vai começar! Tá o quê? Eu disse que eu sou grávida! Você vai ser capaz! Eu vou ser pai! Acabei de falar com a minha mulher, o meu filho vai chegar a qualquer instante! Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu! Tô de crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos! Você, eu e o menino! Os braços abertos pra te esperar, tá tudo preparado pra você chegar! Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu! A joia rara que papai do céu me deu! Cadê o bebê? Olha ele aqui! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? O bebê? Cadê 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 o bebê? Meu Nossa, filho Gosta de lalãzinha Meu Deus Meu Deus Não é assim que come, filho Que delícia, mãe Que coisa mais fofinha É verdade Eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro, eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Para um pouco Cabe, aguça Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso É escutar Você é, Tia Nath, um momento muito especial Espera um pouquinho Não ligou ainda Oi Oi Olha o olho, olha a pupila Oi, cara, tudo bem aí? Papai, fala comigo O que foi? Você gostou? Tem um barulho aí? Fala com ele, fala, Tia Ô, filho Filha A paixão do pai Eles crescem tão rápido O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Sem as rodinhas Pra Lutatés Tudo isso começou O dia em que você chegou